Pois aí, falando em chuva, o clima aqui no estado tem oscilado bastante. Hora faz sol, hora faz chuva e essa instabilidade é uma queixa constante de muita gente que atribui os problemas respiratórios à chuva. Para te ajudar a entender melhor porque as pessoas costumam adoecer nesse período, nossa equipe de reportagem conversou com o especialista. Confira. Basta chover para que as doenças respiratórias comecem a dar o ar da graça e as pessoas que têm alergia são as que mais sofrem. Nos postos de saúde, por exemplo, a movimentação é intensa. Os sintomas, quase sempre os mesmos. Coriza, espirro, tosse e falta de ar. Ana Júlia tem 9 anos e apesar da pouca idade, já sofre com os problemas respiratórios. Que o diga sua avó, que hoje trouxe a pequena para uma consulta. Ela está com essa alergia, né? Aí eu dou remédio em casa, mas eu também tenho que trazer para o médico para ele passar um remédio, que eu não sei o que é, né? Ana Cláudia também sofre quando chove. Ela tem crises de rinite que costumam aumentar nesse período. Tomo antialérgico, né? Só vivo no antialérgico. Tem as crises antialérgico, né? Até eu acho que é o único remédio que existe, né? Que eu sei. E quando não é remédio para dor de cabeça, para ficar amenizando. A dor de cabeça e alergia. A dor de cabeça e... Pois é, Ana Cláudia. Mas a chuva não é a grande responsável pelo agravamento dos problemas respiratórios nessa época de instabilidade climática. É muito comum, quando começa esse período de chuva, as pessoas procurarem se abrigar. E nesse abrigamento, elas vão se aglomerar. E nessa aglomeração, aumenta a probabilidade de transmissão de vírus respiratórios. Esses vírus respiratórios é que causam pequenas infecções virais no corpo, nas vias aéreas. E aí, nesse momento, é que as pessoas que têm alergia, têm problemas de alergia, elas podem manifestar um quadro mais crítico, mais grave, certo? Do que pessoas que não têm alergia. Para amenizar o sofrimento, é preciso que os alérgicos, ao receberem o diagnóstico da doença, seja ela uma asma, rinite ou sinusite, sigam fielmente o tratamento para controlar as crises das chamadas ITs. E a população, em geral, pode se prevenir contra os vírus das doenças respiratórias, ao adotar medidas simples no dia a dia, como evitar aglomerações. A transmissão do vírus acontece no contato entre as pessoas. Então, por isso que quando tem aglomeração, aumenta o contato e aumenta a probabilidade de transmissão. Então, vamos lavar as mãos, vamos usar um álcool gel nas mãos para evitar essa transmissão, evitar as aglomerações. Então, assim, não ficar em local muito fechado e tudo. Claro que nesse período do carnaval, muitas vezes, a gente vai ser um pouco difícil evitar aglomerações. Mas, de qualquer forma, esses cuidados, assim, a gente precisa ter para poder não estar transmitindo os vírus e, consequentemente, chegando em alguém que possa causar um quadro mais grave.